Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o Gabriel, eu vou ensinar como instalar gratuitamente a Bíblia Sagrada no interlinear hebraico aqui no seu smartphone. Bom, primeiro você vai precisar do aplicativo MyBible, é esse que você está vendo aqui na tela, aqui no meio, ok? MyBible, você pode procurá-lo na sua loja de aplicativos, mas eu vou deixar o link para o Android aqui na descrição do vídeo. Você vai abrir o aplicativo e a primeira coisa que eu sugiro que você faça é entrar aqui no menu e você vai clicar aqui embaixo, onde está escrito o tópico do dicionário, deve ter um botão para ativar o modo completo. Como o meu já está ativado, então ele não aparece aqui para mim, mas para você que está vendo essa aula agora, eu sugiro que você faça isso. Depois de ativar o modo completo, você vai entrar aqui no menu e você vai em módulos e daí o aplicativo vai consultar os módulos disponíveis. Para simplificar a sua busca, você pode clicar aqui onde está escrito todos os tipos de módulos e pode selecionar módulos de bíblia. Vamos aguardar a consulta e logo vai aparecer aqui para a gente todos os idiomas em ordem alfabética, conforme você pode observar. Você vai rolando aqui para baixo até você encontrar o hebraico. Aqui para mim aparecem até em destaque. Eu vou clicar aqui, existem muitos módulos de bíblia. Eu pessoalmente vou indicar dois ou três aqui para você usar, ok? Bom, se você for estudante do hebraico, pode ser interessante para você ter aqui o Taná no Códice Alepo, conforme você está vendo aqui na sua tela. Eu também gosto de usar esse HSB+, que é a Bíblia de Estudo Hebraica com o texto do Codex Westmeister. Ele vem com sinais vocálicos e também vem com números em strong para a gente poder consultar aí a concordância strong, né? O dicionário em português que já tem aqui nesse aplicativo. E você pode instalar também o HSB4, que é um módulo em hebraico puro, né? Sem a transliteração. Pode ser interessante para alguns casos. Depois você vai clicar aqui nesse botão de download. Download. Você vai aguardar os módulos serem baixados aqui nessa tela mesmo para você acompanhar o progresso. Bom, uma vez tendo instalado os módulos, você vai clicar aqui. Você vai clicar na parte superior direita. Talvez essa tela esteja diferente para você. Eu já fiz algumas personalizações nela aqui para simplificar do meu gosto. e você vai clicar aqui em hebraico. Você vai ver aqui os módulos de Bíblia que eu instalei aqui. HAC, HSB+, e o HSB4. Vamos ver uma demonstração de todos eles aqui, ok? No HAC. Bom, se você tiver alguma dificuldade aqui, eu estava em outro livro e ele veio por aqui, né? Se você tiver alguma dificuldade em encontrar os livros aqui, você pode fazer o seguinte. Se você for iniciante, estudante do hebraico iniciante, você pode clicar aqui no mais. Abrir o módulo de Bíblia adicional aqui embaixo, olha. Aqui eu já tenho o JFA+, com os números strong, interlinear, né? Por exemplo, eu vou selecionar aqui, como eu selecionei o módulo hebraico das escrituras, né? Aqui. Vou selecionar, por exemplo, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E ele vai me mostrar aqui o texto em hebraico do Códice Alepo, ok? A gente vê aqui que ele não tem sinais vocálicos, então, para iniciantes pode ser difícil de ler. Você pode aumentar o tamanho da letra aqui da seguinte forma, se ela aparecer pequena. Você pode clicar aqui no menu. Você pode clicar aqui em mostrar tela. Você vai procurar aqui pela opção de aumentar o tamanho da letra. Então, você pode colocar aqui, ó. Conteúdo em todas as janelas, ou só nessa janela você vai aumentar o tamanho da fonte. Vamos colocar aqui em todas as janelas. Vamos colocar aqui 110. Fechou. Então, aumentou aí um pouquinho o tamanho da letra. Então, esse aqui é o Códice Alepo, o texto hebraico no Códice Alepo. Vamos mudar aqui. Vamos ver como é que vai ficar no HSB+. Bom, no HSB+, ele já tem aqui o texto interlinear. Vou colocar no início do versículo 1 aqui. Você vê que ele já tem aqui a palavra hebraica. Aqui se lê da direita para a esquerda. Aqui nós vemos. Bereshit. Aqui do lado, 7, 2, 2, 5, nós temos o número Strong. E mais à frente nós temos a palavra original hebraica usada ali. Reshit. E aqui, na letra cinza, a pronúncia, né? Dessa palavra, Bereshit. Se você tiver com o módulo de Strong instalado aí, eu ensinei a instalar em outro vídeo. Vou deixar aqui na descrição para vocês verem. Você vai poder dar um ou dois cliques aqui na palavra, dependendo da configuração do seu aplicativo. E vai aparecer aqui embaixo a tradução da palavra para você, de acordo com o dicionário Strong, ok? Está aqui a tradução em português para você. Então, você já aprende aqui as escrituras no interlinear em inglês, ok? O interlinear em português está aqui embaixo. Vou deixar o vídeo aqui também na descrição para você aprender a instalar o interlinear em português aqui. E aí, você pode ver aqui se a tradução está correta, conferir o texto. Cada palavra, você pode vir aqui e conferir a tradução. Vamos fechar aqui a janela. E vamos ver aqui também o outro módulo que foi instalado, que é o HSB4. Nesse módulo nós temos o texto hebraico, sem o texto interlinear e também sem os números em Strong, ok? Está todo ele aqui. Uma função interessante, tratando-se agora do interlinear, é que você pode buscar pelas palavras hebraicas em todos os textos das escrituras. Olha, eu vou clicar aqui, por exemplo, o número Strong 430, que é o Elohim. E eu vou clicar aqui, ele dá aqui toda a definição do que é Elohim. E eu vou clicar nessa lupa com um S aqui e ele vai procurar nas escrituras para mim outros lugares onde existe essa mesma palavra, Elohim. A palavra Elohim aparece muitas vezes, né? Olha aí, 2245 ocorrências. E aqui ele aponta ao lado de God, aqui, Elohim, 430, né? Em todas as ocorrências que a palavra está, ó. Bereshit 1, 1, Bereshit 1, 2, Bereshit 1, 3, 1, 4. Está aí uma excelente ferramenta de estudo para você que está aprendendo a língua hebraica. Tenho certeza que vai ser de grande ajuda. Bom, cabe a você agora explorar o aplicativo, suas funcionalidades e ver todos os recursos que ele apresenta. Visite o site biblia-se-ensina.com.br para ler os nossos estudos bíblicos. Muitos deles estão sendo atualizados, corrigidos, revisados de acordo com os estudos do idioma original que eu tenho feito ultimamente. Visite também o projeto bíblico Ezra em biblia.pro.br Onde eu estou construindo ali, aos poucos, explicações a respeito de traduções dos termos bíblicos. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, curta o vídeo para poder ajudar a gente a divulgar o canal. E compartilhe com outros estudantes da Escritura Sagrada também. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.